Oi, gente linda, gente maravilhosa! Tudo bem com vocês? Espero realmente que sim, comigo tá tudo ótimo. Gratidão sempre! Amores, eis-me aqui para um vídeo mais do que especial. Trouxe para vocês perfumes de princesa. Yes! Espero que gostem. Então, sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo. Vem comigo! Vocês bem sabem, vocês já me acompanham há algum tempo, que eu adoro trazer alguns temas mais lúdicos, mais divertidos, para falar de um tema muito sério, que é o quê? A perfumaria. E hoje falarei de perfumes de princesa. O que eu quero dizer com isso? Acho que vocês já sabem, né? São perfumes que contêm floralidade, um leve dolsor, são mais delicados, mais discretos, aqueles perfumes que são mais versáteis, fáceis de agradar, mas que tem um brilho especial, tem uma magia, tem um poder dentro destes perfumes que nos remetem a uma sensação de realeza, de bem-estar, enfim. Trouxe mais alguns perfumes com cheirinho de princesa. Eu acho que vocês vão gostar. Vamos começar? Vem! Começarei falando deste perfume, que é um dos meus preferidos da linha. Eu acho ele simplesmente delicioso. Aqui uma princesa fina, sofisticada, mas que tem lá o seu toque mais cor-de-rosa, eu diria assim. Estou falando de Fleur Musque, de Narciso Rodrigues. Essa versão cor-de-rosa, que está até combinando comigo hoje, né, amores? O frasco é simplesmente lindo, volto a dizer, é uma das minhas versões preferidas. E dentro da linha Narciso Rodrigues, para mim, este é o mais princesa. Considerações? Ah, 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 borrifísticas! Ai, gente, que delícia! Ele tem uma saída frutadinha, mas é um frutado meio apimentado. Eu sinto frutas vermelhas com pimenta rosa. Então ele fica levemente ardidinho, mas é um ardidinho tão gostoso, tão confortável e refrescante. Então, para mim, a saída do perfume é uma saída de frutas vermelhas bem delicadinhas com toque de pimenta rosa. Contudo, este é um perfume que fala das rosas e das peônias. Só que a rosa aqui neste perfume está o que? Mais orvalhada, mais limpa, mais delicada por conta da peônia. Porque a peônia suaviza a nota de rosa. Além da peônia, temos o almíscar. E o almíscar deixa a rosa mais limpa, com aquela sensação de limpeza, levemente atalcada. Até porque é um perfume que tem um toque de violeta. E a violeta dá aquela sensação um pouco mais feliz à fragrância, mas deixando a fragrância mais aveludada. Assim como as pétalas da violeta. Um perfume que tem um fundo mais amadeirado, mas a madeira é meio que mentoladinha, muito agradável. No caso, o patchouli. E um toquezinho de âmbar para dar aquela esquentada de leve, para dar aquela leve adocicada à fragrância. Gente, que delícia! O Fleur Musk é simplesmente delicioso. É uma versão de Narciso Rodrigues, mais princesa mesmo. Uma versão, diria, até mais alegre, mais versátil. Na minha pele, um perfume completamente moderado, que exala na medida da elegância e dá aquela sensação, sabe de quê? De pele naturalmente cheirosa. Primeiro perfume bem princesa de hoje é o Fleur Musk de Narciso Rodrigues. Falarei agora de um perfume lá do ano de 98, que é já um dos perfumes da minha vida. Simplesmente delicioso. Ele tem sim uma conotação um pouquinho mais clássica, eu diria, mas não datada. E este perfume, para mim, é um perfume de princesa. Não tem outra denominação. Estou falando de Romance, de Ralph Lauren. Olha a minha versão de bolsa, que coisa mais linda. Foi a primeira versão que eu comprei, a pequenininha, mas acabei comprando a grande, que é aquela que eu uso mais. E essa aqui fica guardadinha para quando eu vou levar o perfume na bolsa. Gente, Romance. Pois é, é uma princesa mais romântica e um pouquinho mais clássica, porque é um perfume que tem algumas conotações um pouquinho mais clássicas, sim. Considerações o quê? Borrifísticas. Ai, que coisa mais linda este perfume. É emocionante. Eu fico emocionada quando eu sinto, perdão, o cheirinho deste perfume. Ele sai um pouquinho ardidinho, mais especiadinho por conta de gengibre. Portanto, o frescor do perfume vem por conta do gengibre, mas, ó, tem uma sensação levemente alimonadinha também. Rapidamente, eu percebo uma nuance meio que chá no perfume. Este perfume tem cheirinho de chá de camomila. Em algum momento da evolução dele, ele traz um cheirinho de chá de camomila. É um perfume que traz muitas rosas, rosas também mais limpas, mais delicadas, mas, na verdade, ele é um buquê floral. Além da rosa, nós temos lírio, violeta, frésia. Temos algumas flores mais aquáticas aqui. Então, na verdade, o Romance é um buquê floral. Ou seja, cada pessoa vai identificar, vai sentir uma determinada flor de acordo com a sensibilidade. Eu sinto muito a nota de rosa e a nota de lírio. O lírio deixando ele mais sabonetadinho e a rosa deixando ele mais romântico mesmo. Mas a violeta tá aqui presente também, aveludando o perfume. E algumas nuances mais aquáticas, mas que não são nuances marinhas, gente. São somente nuances mais frescas. Já o fundo de Romance é um fundo mais almiscarado, reforçando a sensação um pouquinho mais limpa que o perfume tem. Ao passo que ele tem a nota de musgo de carvalho, que deixa ele com um amadeirado um pouco mais molhadinho, mais envelhecido. E é por isso que eu acho que ele tem uma conotação um pouquinho mais clássica. Pra mim é um perfume floral, com cheirinho de chá misturado, com algumas notas um pouquinho mais limpas, com um dulçor muito moderado, sabe? É delicioso e é muito princesa. Uma princesa mais clássica. Na minha pele é um perfume completamente moderado também, que exala com moderação, que não é um perfume invasivo, realmente um perfume digno de uma princesa. Ai, gente, que delícia. Romance de Ralph Lauren. Amores, falarei agora de um dos meus perfumes preferidos dessa linha aqui. É uma linha que pode ser, sim, muito controversa, contraditória. Muitas pessoas gostam, outras não gostam tanto. Por quê? O perfume principal, o primeiro perfume da linha, é um perfume difícil de agradar. Eu diria assim, eu amo. Eu amo. Só que aí eles lançaram essa versão aqui, que ficou simplesmente deliciosa, muito mais fácil de agradar. E, na minha opinião, é uma versão bem princesa, sim. Estou falando de Flower by Kenzo Eau de Vie de Kenzo. Exatamente. É aquilo que eu falei. O Flower by Kenzo tradicional é um perfume muito, mas muito atalcado, com cheirinho de talco antigo, que acaba incomodando muito as pessoas. Já o Eau de Vie é muito mais fácil de agradar. Ele ficou muito mais confortável. Considerações? Ah, 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 borrifísticas. Hum, gente, que delícia de vídeo. Será que eu gosto? Olha aqui o tanto que eu já usei. Pois é, gente. O Ode Vie também sai com um pouquinho de gengibre, tá? Então, é um frescor meio que ardidinho, mas percebe-se muito uma nuance meio amarguinha e meio verdinha de Neroli e Petit Grã. Bom, o Petit Grã é a parte mais verde da flor de laranjeira. Então, ela fica o quê? Mais amarguinha. Já o Neroli é uma extração diferenciada da flor de laranjeira, onde a flor de laranjeira fica o quê? Mais fresca, mais verdinha. Então, nós temos uma saída que é levemente mais canforadinha, picante, por conta do gengibre, que se mistura, então, a nuance um pouquinho mais verde fresca do Neroli, mas também com o amargorzinho do Petit Grã. Contudo, este é um perfume que fala de flor de laranjeira e de rosas. Ai, que delícia! Bom, a rosa que eu sinto aqui é a mesma rosa que é mais atalcada mesmo que eu sinto na versão tradicional. Só que aqui ela está mais adocicada, eu diria assim. Até porque o que mais chama atenção aqui é a flor de laranjeira. E uma flor de laranjeira que está o quê? Mais cremosa, porque nós temos a nota de baunilha. Então, a nota de baunilha vai deixando a rosa e a flor de laranjeira mais adocicadas. Além da nota de baunilha, ele tem um fundo mais resinosinho, por conta de benjoim e também de fava tonka. Mas é um perfume que traz um equilíbrio entre o dulçor e a limpeza, né? A sensação mais atalcadinha. E aqui por conta de almíscar, que vai reforçando a sensação da rosa mais atalcada, mas sempre com um fundo mais adocicado. Gente, é simplesmente maravilhoso. É um perfume para quem ama flor de laranjeira, rosas mais adocicadas, mais atalcadinhas, mas que não fica com aquela sensação clássica vintage. Na minha pele, é um perfume completamente moderado, mas eu acho que ele até chama um pouquinho mais de atenção porque ele tem mais dulçor. Mais um perfume princesa para vocês é o Flower by Kenzo Eau de Vie de Kenzo. Ai, gente, outro perfume muito princesa que tem muito tempo que eu não falo aqui no canal e que dá linha também. Para mim, ele é o mais princesa, sim. E aqui uma princesa mais delicada, mais meiga. Ai, um perfume tão lindo. Estou falando de Mont Guerlain Sparkling Bouquet de Guerlain. Sim, gente, essa versão maravilhosa que veio com nuances florais lindas, mas também nuances florais mais adocicadas. Tem o Mont Guerlain que fala só da rosa. Este aqui não. Ele fala de uma miscelana de notas florais com notas um pouquinho mais aromáticas. É delicioso. Considerações borrifísticas. Nossa, a saída é adocicada. Mas é adocicada, olha, por conta de pera. É uma pera bem docinha, mas ao passo que nós temos essa pera que está mais adocicadinha, nós temos algumas nuances meio que cítricas de saída, bem ardidinhas. Mas é um perfume que traz a nota de lavanda e aqui a lavanda está mais discreta, está um pouquinho mais adocicadinha, não tem aquela conotação extremamente canfurada. Então, assim, ela fica bem mais floral e fica mais rosadinha por conta da peônia. É um perfume que fala de peônia. E a peônia tem um cheiro rosado mais aquático. Então, é perceptivo que a nuance aquática rosada do perfume está muito proeminente. Mas é uma sensação aquática floral, gente. Uma sensação de água de rosas. É isso. Um leve toque de jasmin, sim, para trazer luminosidade à fragrância, né? Trazendo mais floralidade ainda à fragrância. Mas ele tem um fundo adocicado também por conta de baunilha. Só que nós percebemos muito a nuance de almíscar. E o almíscar deixa o perfume bem limpinho, bem clarinho, sabe? Mas ele fica muito aveludado também porque tem um leve toque de sândalo. O fundo amadeirado fica por conta do sândalo, mas assim, não é pesado. É como se o sândalo fizesse uma base aveludada para as outras notas, tá, gente? O perfume lindo, que mistura um pouquinho de pera adocicada com uma lavanda bem levinha, com a peônia deixando o perfume mais rosado, um toque de jasmin trazendo luminosidade. Um fundo levemente adocicado, mas mais almiscarado do que adocicado e bem aveludado. Na minha pele, um perfume discreto, moderado, que deixa aquele rastro gostoso de gente limpa, sabe? E realmente com uma nuance muito princesa. Mais um perfume pra vocês é o Sparkling Bouquet Mon Guerlain de Guerlain. Amores da minha vida, finalizaria o vídeo de hoje com um perfume lindo que eu recebi da minha parceira O Boticário aqui da Itália. Sim, a Ludiane, que tem o perfil lá no Instagram, que se chama O Boticário It. E eu convido todos vocês a seguirem a Ludiane pra dar essa força, né gente? Tanto pra ela quanto pra mim, que estou recebendo cada vez mais os perfumes de O Boticário e venho abrindo espaço aqui no canal, pelo menos para os perfumes O Boticário. E gente, Lud me mandou uma fragrância icônica que marcou a minha infância, né? Porque eu sentia muito esse cheirinho nas pessoas quando eu era criança. E um perfume que pode ser um pouquinho contraditório, sim, porque algumas pessoas gostam, outras não gostam tanto, eu simplesmente amo. Claro que ele tá diferente hoje porque é um perfume dos anos 80, 1980, não tenho certeza, mas eu acho que é dos anos 80, gente. Então, com certeza ele foi reformulado. Mas eu queria muito falar desse perfume, primeiro porque eu fiquei extremamente feliz em tê-lo aqui na minha coleção, muito grata. E também porque ele me traz muitas sensações de perfume de princesa. E eu estou falando, é claro, do Tati, gente. Olha que coisa mais linda que eu ganhei da Lud. Tati de O Boticário. Um perfume icônico. Não acho ele tão falado assim, não. Acho que as pessoas poderiam falar um pouquinho mais desse perfume, porque pra mim é um perfume perfeito para aquelas pessoas que gostam de nuances delicadas. Um perfume que na minha pele é zero açúcar, tá? Considerações... Ai, borrifísticas. Gente, ele tem uma saída aromática deliciosa. Claro que Tati é uma lavanda, né? Tati é um perfume que fala da lavanda. Mas eu percebo que a lavanda fica mais canforadinha por conta de eucalipto. O que que acontece? Na verdade, a lavanda do Tati é uma lavanda que dá uma sensação de limpeza, mas aquela sensação de limpeza bem delicadinha. Aquela lavanda que não tem tanto dulçor, eu diria assim. Deve ser por conta da nota de eucalipto que deixa ela um pouquinho mais ardidinha, mas que não perde aquela sensação daquela lavanda de aconchego. É isso. Pra mim o Tati tem uma saída com uma lavanda aconchegante, mas uma lavanda marcante. Por quê? Porque ela não é doce. Não é essa lavanda que nós estamos acostumados hoje. É uma lavanda, sim, que fica um pouquinho mais cosmética, com um cheirinho de limpeza, eu diria assim. Claro que é um perfume que traz algumas notas florais, dentre elas o gerânio e a peônia. E aí nós temos o quê? Uma nuance mais rosadinha que reforça uma floralidade muito delicada do perfume. Porque o gerânio, ele tem um tom levemente de limpeza, tá? Como se fosse uma rosa mais limpinha. E a peônia é uma rosa mais delicadinha. Mas essas nuances rosadas do gerânio e da peônia não sobressaem a lavanda do Tati. Eles só reforçam uma sensação mais floral pra lavanda. E o fundo? Ah, o fundo é o miscarado, né gente? Aquele cheirinho de limpeza, aquele cheirinho de toalha limpa, de roupa limpa, de gente limpa. Cheiro de neném. Às vezes eu acho que esse perfume tem cheiro de neném. Posso estar exagerando, sim. Mas é a sensação que eu tive com esse perfume. Cheiro de neném, mas não é um perfume de criança, tá bom? Essa é a diferença. É um perfume que eu acho bem adulto, mas bem princesa ao mesmo tempo. Na minha pele ele ficou zero açúcar. Então pra aquelas princesas que usam perfumes que não são muito adocicados, que gostam de nuances mais limpas, mas que não sejam extremamente adocicados. Que perfume lindo, gente. É basicamente uma lavanda. Uma lavanda almiscarada. Uma lavanda com uma sensação floral muito deliciosa. Além de aromática, óbvio. Ai, muito lindo. Na minha pele, muito levinho, gente. Ele é um perfume de leve a moderado. Até acho que o Tati, em algumas peles, pode durar mais, porque a lavanda e o almiscar tendem a ter uma boa fixação em alguns tipos de pele e em outros nem tanto. Na verdade, ele é um perfume com uma difusão muito levinha, né? Mas a fixação fica entre leve, moderada. Aí vai depender da pele, do clima, né? Enfim, o último perfume de hoje, que é um perfume bem princesa, bem delicado, perfeito pra dormir. Adoro usar o Tati pra dormir, gente. Bom, é o Tati de O Boticário. Obrigada, Ludi, mais uma vez pelo carinho e por me presentear com essas joias da Perfumaria Nacional. Amores, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha pequena seleção de perfumes que, pra mim, são perfumes que tem cheirinho de princesa. São delicados, tem floralidade, tem leve dulçor, tem frescor, tem aconchego, tem romance, tem magia. Me conta aqui embaixo um perfume bem princesa da sua coleção que você não fica sem, que eu quero saber. No mais, um beijo. Um beijo muito encantado pra vocês. Obrigada sempre pelo carinho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.